Se eu fosse você hoje, eu fazia uma adoração diferenciada. Eu adoraria, como eu nunca adorei. Se você fazer diferente, ele vai fazer diferente na tua história aqui hoje. Só depende de você. Se eu fosse você, eu já levantava a mão e já dava glória pra ele. Ele tá na casa. Deus, eu já te vi na sarça ardente. Deus, também te vi no vento. Deus, eu já te vi na cola de fogo. Deus, também te vi na nuvem. Mas hoje eu vim aqui. Pra que, meu filho? Um frado e um segote. Pode falar. Eu não saio daqui sem ver tua glória. O teu povo até preto. E piseu de ouro até. Mas eu não. Mas eu não saio daqui sem ver. Levante as mãos e grita. E piseu de ouro até. Ela é de ouro até. Senhor, mostra-me tua glória. Senhor, mostra-me tua glória. Senhor, mostra-me tua glória. Por favor Filho, tu se posiciona Aonde? Na venda daquela rocha Tô indo pra lá Que já já eu vou passar E tu me vê de costas Eu não quero ver as costas, eu quero ver o teu rosto A minha face você não vai ver Por quê? Se ver você tem que morrer Mas minha glória vai esplandecer Na tua face Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Na tua saúde eu derramo glória Na tua casa eu derramo glória Na tua família eu derramo glória Recebe agora a minha glória Na pregação eu derramo glória No centro de oração eu derramo glória Nos meus sobreros eu derramo glória A minha casa está cheia de glória Levante as mãos pra esse amor Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória A minha glória fez o mar se abrir A minha glória fez por nunca ir A minha glória acompanhou o meu povo A minha glória fez não fugir A minha glória te abraça agora A minha glória te cura agora A minha glória te batiza agora A minha glória te sustenta agora A minha glória faz o chão beber A minha glória faz o morto ele ver A minha glória faz o inferno avançar Esse aqui foi para me apresentar A minha glória Levante as duas mãos o mais alto que você puder Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Quando a minha glória passar Aquela fofoqueira eu vou envergonhar Porque essa fofoca eu vou quebrar Eu vou te levantar, eu vou te restaurar Perceba, 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 perceba A minha glória faz o máximo de mim A minha glória acompanhou o povo A minha glória fez eu fugir A minha glória te abraça agora A minha glória te empurra agora A minha glória te batiza agora A minha glória te sustenta agora Recebe a minha glória Recebe a glória dele, vai Sinta a glória dele descendo na casa E junto com a glória vem aquela tua cura que tu pediu quando saiu de casa Junto com a glória vem aquela vitória que tu pediu Levanta assim a mão, levanta assim a mão Ó, a ponta lá pro lado da tua casa Vai Vira pro lado da tua casa Levanta tua mãozinha E você vai profetizar a glória sobre a tua casa Enquanto tu tá adorando aqui ele tá indo lá na tua casa Enquanto tu tá aqui adorando ele tá indo lá Vai, vai, vai Recebe a minha glória Cante Recebe a minha glória Recebe a minha glória Cante Recebe a minha glória A ponta pra tua casa Recebe a minha glória Recebe a minha glória Meu Deus Meu Deus tá indo lá Meu Deus tá indo lá Meu Deus tá indo lá Enquanto tu está aqui perdendo uma noite de sono Mas não é em vão O meu Deus está vindo e tanto deu problema Ele já falou para você aqui Já está tudo encaminhado Aí você está aqui adorando e está tudo certo E o milagre vai acontecer na tua vida Estude a Bíblia Sagrada de forma simples Pela internet, mas com profundidade Desvende os mistérios da palavra E transforme completamente Seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial Este projeto inovador Inédito em língua portuguesa Reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade Para capacitar a igreja e preparar líderes Já são milhares de alunos em 48 países Que estão desfrutando de aulas espirituais E cheias de revelações Na Academia de Pregadores Você vai encontrar professores Que são referência naquilo que falam Preparados para ensinar Nomes como Elianai Cabral Cláudio Gama Alain Prisotti Napoleão Falcão Carvalho Júnior Benjur Lopes Josué Brandão Elias Torralbo Eduardo Reis E muitos outros Cursos com certificados Reconhecimento e conteúdo de excelência Tenha acesso ilimitado a todos os cursos Pagando apenas R$ 49,90 por mês Veja as aulas pelo computador Pelo tablet ou no celular Numa moderna plataforma digital No horário que quiser Você ainda pode rever as aulas Sempre que precisar Aproveite esta oportunidade E faça parte da Academia de Pregadores A maior escola bíblica e teológica online Legendas por TIAGO ANDERSON E dos pontos